A CIDADE NO BRASIL 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 para lástas... para lástas, para lástas visitaram para lástitas, Se inscreva no canal, não se inscreva no canal, E aí E aí E aí E aí E aí Ação O que está tudo aí por dia, foi barra é o nosso. Olha... A água também, como... Foi tudo, ou nada a todos, ou como se vê. Bem, bem, vai embora que a água, que 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 vai embora que a água, o que vai embora que a água vai embora. que a água tá sofrendo, por que a água está sofrendo, que serve choassem doaide! Máfora que a água, que關ainha que a água, que fica demais! Pra uma ch morta, tuta de�ados, A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 A Bíblia, DG Bíblia. Comenfantado como um cliché, Eu saurico com todos os dias na lua. Vocês vão te fazer isso? Esses são seus amigos! Esses são seus amigos! Eles estão fazendo isso! Eles estão fazendo isso. Eles não são fazendo isso! Eles estão fazendo isso! Comprosso! Comprosso! A CIDADE NO BRASIL 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 A gente não é rastra a洲, mas a gente não é rastra. Mas você não é rastra, mas cria o mundo. E o homem que os filhos na paz. O homem que se vê não é tupe boa. Tumpe boa que você não faz a carrosa frota toda pessoa em um alcanho. Quando a gente faz no aluno o local como se até a fim, Ada a mim o nosso aluno tem outro lado. Amém. 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 Como쉬am aqui. E aí, agora você páramão, o fogão aí ele sabe. Acho que você vai lá. Agora, aqui uma Mormones, o magacato aí. Não é isso aqui, não é? Então com isso que eu estou aqui vindo, eles são que estão aqui, eles vão agora me dará escrito. E o concordo, nada, muito mais. Então aqui, o que eu estou falando aqui não tive. Ele falado vamos aqui, então ele está aqui, olhando para para a destino eleva no nariz do nariz é o fidi o fidi até a boba e sexo que o sangu e o sangu no sangu o sangu a bumbum e sangu o sangu ar ou e o sangu E aí, o homem é só ficar a coragem, só ficar com o homem e ficar a roupa. Já hoje, o homem é de aí. É o homem. É o homem. É o homem. É, é! Vamos lá. É o homem é que a igua é de é de neve. Vai ser uma mulher que é do Você é uma mulher que é da roupa. Você é uma mulher que é a roupa, que é a roupa, com a roupa, com a roupa, com a roupa. Obrigado. 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 E depois de repente, o que eu falo, o que eu falo, eu falo na casa, eu falo que eu falo, eu falo que eu falo, e eu falo que ele, eu falo que ele não falo, eu falo que ele não falo. O que ele está ali, a gente? Eu falo que ele está fazendo, E eu falo que ele não falo só, eu falo que ele não falo que ele não falo. Eu falo que ele já falo, ele não falo que ele não falso, me falo assim, eu falo que ele também não falo que ele não falo. Eu falo assim, que ele também Junglelów bebeиц, eu falo que, O que é isso? E a gente pode pensar aqui na minha vida. Sometimes, se não têm gente de dormir, em uma hora de fazer o que não tiver. Pumas não tem gente de constantly. Mas você não tem a gente de se passar, mas eu não tenho a gente. Você não tem tempo. Você pode falar de você. O que é que é? E isso? Aqui vocês existem nossas pessoas e lembranças. Quando eles díg increasing, eles falam em mim. Eles vão me lembrar que nua gente aqui para isa e quando eles falam. Então, ele salva para o presente. A Apple é com a gente. A gente se sabe como assim. eu nunca li que isso. Diz-me o que, o tal em faria no sério, porque agora eu venio. Porque agora eu comecei. Porque agora eu comecei. Porque agora eu comecei. Porque agora eu comecei. Porque agora eu comecei a escolha mas agora que eu comecei para isso, vamos fingir o que a gente não vai lá no marco, que a gente não vai lá no marco, a gente não vai lá no marco, não vai lá. Mas vocês já estão aqui, porque a gente tem que ficar aqui, porque não vai lá no marco, mas já vai lá no marco. O que é que é esse dia que eu sou a café que fica, se caem, e é que é o filho. Mas eu vou a dizer a hoje, para armar, ou para o pico, se eu vou formar um dia mais para que nem me as queira, O que é o que é o que é? Obrigado. 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 Enquanto em marketing slash marketing, ou Maula, colaboradores para imágenes finden todos os líderes feitos. Segundo nosso país, Presidente da Láquita, pe jewelhs Tamarka, Boa noite, boa noite. Amém. 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 bêbado... ele foi... tontou... pai farilei... kuiá kue... ofa... kueifo wani... anai faamilhi e kue api kuei... me pamah kiai... eginata pehe-fona o bainga... eka o tobevileka... evo-goi-nifafine... Os homens do trabalho, os homens do trabalho, e os homens do trabalho após o trabalho de Ressónica, É que ainda, desde a hora de dar a vida de um bem, Não por isso? Nós o pessoas nos mandaram, nós nos amores, nos threwos negros, nós nos vamos dar a vida. Então, nós queremos que nós nos damos. Nós temos nos damos de as mãos, até nós. E nós podemos nos damos de as mãos, A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL